Oi, boa tarde pessoal, meu nome é Fernando Imperator, eu sou empresário há sete anos, tenho uma empresa de preparação de animais, de estimação para viagens internacionais, mas hoje eu vou falar sobre outra coisa, que é o meu segundo projeto, eu sou também videocaster, eu tenho um canal no YouTube, um canal sobre cinema, e nós falamos sobre os vídeos, nós falamos sobre esses filmes, e o que eu queria falar para você é os cinco motivos que você deveria também ter um canal no YouTube, e as oportunidades que se o traz. Alô, alô? Agora foi. Vocês entenderam o que eu falei ou eu falei muito baixo? Beleza, então bom, eu vou falar para vocês os cinco motivos... Alô? Então eu vou falar para vocês os cinco motivos que vocês precisam fazer um canal no YouTube, né? Todo mundo tem essa oportunidade hoje em dia, e o vídeo é o futuro da internet, né? Tanto para pessoas se comunicarem, quanto para empresas. O vídeo traz a possibilidade de você se conectar de uma forma muito mais emocional com o seu público, né? O texto, ele não passa todas as nuances do ser humano, né? Você não consegue se comunicar, passar 100% da comunicação. Então, o vídeo traz essa oportunidade de você se conectar mesmo com o seu cliente ou com as pessoas que você quer atingir, né? E outra coisa que é importante, assim, o vídeo é muito democrático, ele chega em todos os lugares. A internet, se você faz uma palestra aqui, poucas pessoas vão ver. A gente tem aqui, sei lá, 300 lugares, talvez. Na internet, a gente tem... Você tem uma oportunidade infinita de alcançar até os lugares mais pobres, e as pessoas que não teriam oportunidade de vir em um lugar como esse. Na internet, você tem a oportunidade de criar uma comunidade, é muito bacana, né? Você começa pequeno com o seu canal do YouTube, mas é muito fácil crescer. Você tem a oportunidade de ir crescendo gradativamente e atingir cada vez mais pessoas, formar uma comunidade em torno do seu nicho, né? E conseguir se tornar uma pessoa que essas pessoas gostam de ouvir falar. Às vezes, a gente fala sobre cinema, as pessoas querem saber nossas opiniões sobre outras coisas até, e pedem conselhos. Eu acho que o vídeo, ainda hoje, é uma oportunidade pouco explorada pelas empresas e pelas pessoas, né? Não é necessariamente algo que precisa ser feito de forma muito profissional. Você, que tem um smartphone ou uma câmera, já tem tudo o que você precisa para fazer isso, né? Para começar a impactar as pessoas. Então, assim, não tem ninguém segurando, não existe mais a mesma barreira para alcançar o mesmo número de pessoas. Eu não precisaria estar aqui, a gente tem a internet que pode alcançar todo mundo. E só depende de você fazer acontecer. Obrigado, boa tarde, tchau, tchau.